Em Jerusalém Ariquidenezi, rito com apetecida Em Jerusalém Ariquidenezi, rito com apetecida Mori, Edeni Ariquidenezi, rito com apetecida Mori, Edeni Ariquidenezi, rito com apetecida Turimemur Edeni Mori, Edeni Ariquidenezi, rito com apetecida Cucurimé narime Maraikayamanu kata Akadamuri jojidenesi Mareika ya manukaga, akaza muricho kitendezi Nukumunuese, wabazaga kujamo, amazi hindulishe niwe wakiraga Nukumunuese, wabazaga kujamo, amazi hindulishe niwe wakiraga regardless of holy h prosa Nukumunuese, kujamo, amazaga kujamo Nukumunuese, wabazaga kujamo Nukumunuese times indulishe niwe zulu Olika iso, ita persyoffa Amém. 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 Aze! 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 Aleluia! 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 Amém. 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 É que a turma tem a ser Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá 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 Amém. 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.